Eu acho que se eu fosse contar, contar realmente, um, dois, três, o comentário que eu mais recebo nas últimas semanas, seja no YouTube, seja no Twitter, é o comentário Fora Turra, né? Acho que lidera com toda a sobra do mundo. Torcida do Atlético vem nesse movimento, Fora Turra, Fora Turra, Fora Turra, movimento que eu nem sei se eu sou muito contrário. Eu acho que é um movimento que, de certa forma, faz sentido levando em consideração a maneira como o Atlético vem jogando, enfim, os conceitos que o Atlético vem tendo, ou a falta dos conceitos que o Atlético vem tendo no jogo dele. Só que uma declaração como essa do Filipão, matéria do GE, declaração do Filipão ontem na zona mista, acredito eu, matéria assinada aqui pelo Guilherme Moreira do Globosport.com, faz eu pensar muito sobre essa questão. Será que adiantaria demitir o Turra? Será que o Atlético precisa da demissão do Turra? Por que eu estou questionando isso? Porque em qualquer outro clube do futebol brasileiro, quando você fala em mudança de treinador, quando você fala em mudança em um cargo tão relevante que é realmente esse cargo de comando, você busca uma mudança completa de rota. Por exemplo, quando o Corinthians sai do Fernando Lázaro para o Vanderlei Luxemburgo, ele busca uma mudança completa de rota. Quando o Flamengo sai do Vitor Pereira para o Sampaoli, busca uma mudança completa de rota. Só que a partir do momento que a torcida fica fora a Turra, fora a Turra, fora a Turra, fora a Turra, e a gente vê uma declaração dessa, porque essa declaração não é pouco séria não, mas a gente vai repercutir depois. Mas a gente vê uma declaração dessa do nosso diretor de futebol, eu fico pensando, será que mudaria alguma coisa o Atlético demitir o Paulo Turra? Porque fica muito claro que dentro da hierarquia do futebol do Atlético, existe um respeito muito grande entre treinador e head coach, e existe uma relação pessoal de gratidão e tudo mais, que faz o Turra comprar de maneira quase que fidedigna as ideias do Filipão. E as ideias do Filipão, hoje, dá para dizer que se sobressaem até as ideias do Turra. Então o que adiantaria demitir o Turra mantendo o Filipão? E lembrando, o Filipão, por toda a sua história, é um profissional extremamente prestigiado dentro do Atlético. O Filipão não é um cara que está na corda bamba, quem está na corda bamba é o Turra. Até pela relação Filipão Matos, Filipão Petralha, o Filipão está tranquilão na dele. E assim, será que o Atlético contrataria um técnico que pensa diferente do Filipão? Será que o Atlético buscaria um treinador que entrasse numa rota de colisão com o Filipão? Porque o jogo que o Filipão pensa é muito específico. É um jogo de linha baixa, um jogo de pouco risco, um jogo, enfim, que ignora o jogamento. O objetivo final é mais importante do que o jogar bem. Se não fosse o Filipão falando isso, eu concordaria 100%. Eu acho que o resultado vem na frente do desempenho, concordo, cara, de maneira fidedigna. Mas se a gente conhece o trabalho do Filipão no Atlético, e a gente conhece, a gente sabe que não é objetivo final, é vencer, mas a gente tenta jogar bem. A gente ignora o jogar bem há muito tempo. E a gente sabe que não é dessa temporada. É desde a temporada passada, onde o senhor Luiz Felipe Scolari comandava na sua totalidade o futebol do Atlético, tanto como head coach, quanto como treinador. Então assim, eu fico me perguntando de verdade, O que adianta demitir o Turra mantendo o Filipão? O Atlético, ele escolheu uma peça que vai contra a cultura do clube para tocar o projeto esportivo do Atlético. Nunca daria certo, gente. Mas vamos terminar de ler a matéria aqui? Agora, diretor técnico Luiz Felipe Scolari, 74 anos, completou um ano de Atlético nesta semana e defendeu o treinador Paulo Turra. Vamos ver a declaração como um todo. Sabemos que estamos enfrentando. Os torcedores, às vezes, não entendem que o objetivo final é mais importante que jogar bem. O Paulo está começando, faz um trabalho muito bom e é um excelente treinador. A impressão que me dá, Thiago, é que o Filipão não está defendendo o Turra. O Filipão está defendendo uma pessoa que ocupa hoje um cargo importante e ele tem completa relevância para a pessoa. O Turra é um devoto do Scolari. O Turra, óbvio, tem as ideias dele, mas até pela trajetória do Turra como treinador ter sido muito potencializada pelo Scolari, existe um respeito, uma admiração, um carinho tão grande e também existe um ensinamento ali do Scolari para o Turra ao ponto das ideias se tornarem muito parecidas. Então, assim, se fosse outro treinador que pensasse tão parecido quanto o Filipão, eu acho que o Filipão também defenderia. Eu não acho que é específico em relação ao Paulo Turra. Pode ser pela relação dos dois. Desde o futebol chinês, enfim, foram campeões juntos no Palmeiras, sabe? Mas, assim, será que o Filipão, ele chega para o Turra e pergunta Porra, Turra, o que você está achando? Ou será que é só de um caminho só essa troca de opinião? O Turra perguntando para o Filipão. Será que o Filipão ouve o Turra? Será que o Filipão leva em consideração os pontos do Turra? É esse que é o meu ponto. Porque se essa troca não acontecer, e, assim, eu tenho minhas dúvidas realmente se acontece, o Atlético vai continuar com essa maneira de jogar que hoje não agrada a ninguém. E, repito, eu não quero que o Atlético tenha 60%, 70%, 80% de posse de bola do nada. Eu quero que o Atlético tenha um jogo equilibrado, gente. Eu quero que o Atlético tenha um jogo equilibrado. E um jogo equilibrado passa por saber se defender bem, saber construir bem e saber atacar bem. E hoje, desde a temporada passada, não é só hoje não, eu não vejo o Atlético fazendo bem pra caralho nada. O Atlético não é um time que se defende muito bem. O Atlético é um time que não ataca muito bem e nem constrói muito bem. Então, assim, é difícil. A gente fala em equilíbrio, mas o equilíbrio é quando uma coisa tá muito acima da outra. Hoje, não tem nenhum e nem outro, sabe? Então, o Atlético, ele precisa plantar sementinhas pra desenvolver o seu jogo. O Atlético, ele consegue se sobressair quando a ala da equipe competitiva se destaca. O Atlético é um time extremamente competitivo, extremamente brigador, luta até o final e tem muita qualidade no seu elenco, tem muita qualidade nos seus jogadores. Mas de ideia de jogo, ideias que potencializem os jogadores, não tem, velho. O Palmeiras potencializa seus jogadores com as ideias do Abel. O Fluminense potencializa seus jogadores com a ideia do Diniz. Até em clubes que não estão também. O Inter potencializa alguns jogadores com o Mano. O Flamengo, naturalmente, foi potencializar alguns jogadores com o Sampaoli. Mas o Atlético, nesse trabalho, eu acho que não dá pra olhar ninguém e falar assim. Talvez o Bento, que tem que trabalhar o tempo inteiro, sabe? Então, cara, essa declaração do Filipão me deixou muito preocupado. Mas muito preocupado mesmo. Aí tem o aproveitamento do Turra aqui. Até pedi desculpas ao Paulo, porque vibrei um pouco mais contra o Libertar e não posso. No ambiente do jogo, com 40 anos de convívio assim, foi difícil suportar. Eu ainda não qualifico como excelente, mas ele faz um bom trabalho. Ainda dá uma porradinha no Turra. Por isso que eu falo. Por isso que eu falo pra vocês. Eu não sei se existe nem essa convicção toda do próprio Filipão no Turra. Eu acho que o Filipão, ele adora ter alguém ali que responda a ele sem questioná-lo de muita coisa. Alguém que obedeça a ele. Mas falar em questão de... Porra, o Filipão é um entusiasta do trabalho do Turra, eu não consigo achar. Eu, de verdade. É a impressão que o Filipão me passa. Ah, mas foi defender o trabalho do Turra. Foi falar que o trabalho do Turra era bom, sei lá o quê. Mas eu repito que eu acho que isso é algo muito mais aproveitador por parte do Filipão do que algo que ele tem ali de maneira concreta na cabeça dele. O Atlético, ele viveu uma crise de identidade muito forte, cara. E eu acho que, assim, até agora ninguém se mostrou capaz de bater de frente com o Filipão. E sim, é por causa do Filipão que a gente joga dessa maneira. Eu posso cravar isso. É por causa do Filipão que a gente joga dessa maneira. E se você gosta ou se você não gosta da maneira que o Atlético joga, você tira as suas próprias interpretações. Eu não gosto. Eu gostaria de vir um Atlético jogando de maneira diferente. E eu acho que demitir o Turra nesse momento não muda muita coisa, não.